Brasília de Minas, 28 de junho do ano de 2024. Estamos no complexo do Hospital Senhora Santana, onde na manhã desta sexta-feira foi inaugurado o Centro de Oncologia de Josefina Aparecida Mendes Almeida, Sida da Saúde. É uma forma de reverenciar a ex-vereadora, que também teve serviços constantes prestados ao município. Nesse momento falamos com Tiara, representante da família, a respeito desse assunto. Tiara, um momento que relembra a trajetória de Sida, levando em consideração todo o trabalho focado para a população e que foi vitimada de câncer. É com grande alegria que nós da família recebemos essa homenagem, tendo o nome da minha mãe, Josefina Aparecida, conhecida por todos como Sida da Saúde, agora eternizado nesse Centro de Oncologia, que é uma área da saúde onde ela teve a oportunidade de ajudar tantas pessoas. E agora, tendo essa homenagem com esse nome dela eternizado aqui, e eu espero que esse nome leve esperança e que leve as características que ela teve conhecidas por todos, que é a bondade, a força e a fé, que isso possa inspirar as pessoas que chegarem aqui para tratar dessa doença. Nesse momento falamos com o prefeito da cidade, o doutor Marcos Início. A gente sabe o quanto é importante, o quanto é difícil um paciente sair daqui para fazer um tratamento oncológico em outra localidade. E a gente vem aqui oferecer esse serviço, uma melhoria de vida para o paciente, para os familiares, para ele ter a condição de tratar dentro da sua cidade, perto da sua família. Essa oncologia hoje para Brasília de Minas, ele muda muito a saúde de Brasília de Minas. Onde a gente tem chance de mostrar à região norte que Brasília de Minas é comprometida com a saúde. E a gente está tentando, temos esforçado muito. Agradecemos as pessoas que participaram para que a oncologia acontecesse de verdade dentro de Brasília de Minas. A nossa gratidão aos deputados, a Arlen, Gil Pereira, Marcelo Freitas. E está aí o nosso esforço, o nosso trabalho, a melhoria de vida para a população. Nós temos procurado levar todo o tratamento de saúde para próximo da casa do mineiro. Isso tem acontecido, Elcio, em todo o estado. Nós queremos que as pessoas, que o mineiro, cada vez ande menos para ter um tratamento de saúde, independente de ser um tratamento oncológico contra câncer, independente de ser uma cirurgia, independentemente de ser exames periódicos que ele precisa fazer. Então, essa unidade oncológica aqui em Brasília de Minas vai melhorar a vida, não só de quem mora em Brasília de Minas, como de toda a região. Falamos nesse momento com a secretária Lorena, da cidade de Campa Azul. Lorena, qual a importância desse centro de oncologia também para a extensão da saúde nos outros municípios, como é o caso de Campa Azul? Hoje é um marco para a cidade de Brasília de Minas, com a inauguração da oncologia. Com certeza irá trazer desenvolvimento não só para o local, mas para todas as regiões. Pacientes, por exemplo, de Campa Azul, que terão que se deslocar até Montes Claros para fazer um tratamento, às vezes com a saúde já bem delimitada, agora terão aqui mais próximo acesso e serviço de qualidade prestado em Brasília de Minas. O senhor passou por um momento difícil, que foi a perda de um irmão com câncer. E está vendo hoje que o recurso, participação do senhor e outros deputados e do governo, trazendo para Brasília de Minas. O que isso significa? Significa exatamente a busca de melhor condições de saúde, especialmente para o paciente com câncer. Eu tive um irmão que faleceu em 29 de fevereiro, vítima de câncer no cérebro, e sei a dor que toda a família passa. Razão pela qual nós queríamos era parabenizar toda a gestão municipal, o governo do estado, parabenizar os deputados, cada qual em sua dimensão, pela contribuição para que esses sonhos tornassem realidade. Agora esperamos que os pacientes sejam submetidos à quimioterapia aqui em Brasília de Minas, sem precisar deslocar e que tenham saúde de qualidade, é isso que a gente pede com fé em Deus. E estamos nesse momento com o diretor do Dias Godi, doutor Éder Brandão. Doutor, qual a importância desse momento, levando em consideração que a oncologia é um recurso para salvar vidas? Boa tarde a todos. Nós estamos vivendo aqui em Brasília de Minas um momento único, um momento que vai ficar gravado na história de Brasília de Minas e toda essa região que é atendida aqui, que é a inauguração do Centro de Oncologia em Extensão Clínica. O que isso significa? Significa que os pacientes que estão em tratamento de quimioterapia, que são de Brasília, que são da região, serão tratados aqui. E isso, só quem está passando por esse tratamento é que sabe. O quanto que é um tratamento difícil, espoliativo, cansativo, que acaba maltratando a pessoa, o tratamento em si. Então, a pessoa conseguir se tratar na sua própria cidade, no carinho da sua família, próximo dos seus familiares, não tem preço que pague isso. Então, isso o tempo é que irá dizer a importância desse serviço. O Dias Godi tem a total experiência nesse tipo de tratamento. Nós temos mais três unidades, além de Montes Claros, Salinas e Pirapora, em Oncologia. Então, nós temos toda essa experiência e traremos para cá o que há de mais moderno. Médicos jovens, capacitados tecnicamente, com os melhores equipamentos e tratamentos para que sejam administrados aqui, para tentar aliviar a dor, tentar aliviar o sofrimento e trazer a cura. Esse não é um local de se tratar câncer. Esse é um local de se trazer cura. Esse é o nosso objetivo aqui em Brasília de Minas, em todas as nossas unidades do Hospital Dias Godin.